Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre diluição. Então continue assistindo o vídeo até o final, que hoje o nosso conteúdo está maravilhoso e nós vamos passar para vocês uma forma prática e segura que vocês possam aí fazer a diluição de forma correta com os produtos que vocês utilizam aí no seu dia a dia. Então vamos lá? Antes de qualquer coisa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E para quem não conhece a Lave Park, a Lave Park é uma rede de estética automotiva com mais de 20 unidades espalhadas por São Paulo. Temos também a Funilaria Fest, com tecnologias de última geração, que nos permite entregar reparos até 30 minutos. Temos também duas lojas físicas e a loja virtual. Atendemos mais de 2 mil clientes institucionais, sendo Lava Rápido, Estética Automotiva, Frotas, Concessionárias e muito mais. O nosso objetivo de gravar esse vídeo é simplesmente em querer ajudar os nossos clientes a fazerem a diluição de forma correta e segura e econômica aí no dia a dia. Quando vamos fazer a diluição, é importante nós levarmos em consideração 3 fatores. Quais são eles? Primeiro, a superfície que nós vamos trabalhar. Segundo, o nível de sujidade. E terceiro, a quantidade de produtos que nós vamos fazer a diluição. É importante sempre seguir as recomendações do fabricante, certo? Então, nós trouxemos aqui o Bactran da Avonix. Esse produto aqui é um produto à base de peróxido de hidrogênio. E ele tem as recomendações aqui dele. 1 para 10 para fazer limpeza pesada. 1 para 30 para limpeza mediana. E 1 para 60 para limpeza leve. O que seria aí? 1 para 10, 1 para 30, 1 para 60. Significa que eu vou colocar uma parte de produto para 10 de água. No total, eu sempre vou ter uma parte a mais. No caso dessa parte, eu vou ter 11 partes, certo? Vou ter uma de produto mais 10 de água. Eu vou ter 11 partes. E aí, eu tenho aqui vários recipientes com quantidades diferentes para que a gente possa aí fazer a diluição. Então, esse aqui, no caso, é um borrifador de pressão da Guarani. Ele aqui, a capacidade dele é de 1,250. Como que nós vamos fazer essa conta? Vamos lá, então? Vou pegar aqui o celular. A gente vai pegar 1,250 dividido por 11. Eu vou ter uma parte que seria 113,63 de produto. E aí, o restante seria a água, tá? Se eu multiplicar essa quantidade por 11, eu volto a ter 1,250. E aí, não vai sobrar e nem vai faltar quantidade de água nem produto, certo? Dessa forma, fica muito mais eficiente a gente fazer cálculos. Então, sempre assim, a quantidade de diluição, que seria... Se for 1 para 10, então eu vou ter 11 partes, tá? E aí, eu vou pegar a quantidade de água que eu tenho e vou dividir por 11. E aí, assim, eu consigo fazer... Essa conta serve para qualquer diluição, certo? Deu para entender, galera? Então, seguindo as recomendações do fabricante, como eu havia falado, lá nós temos diluição 1 para 10, 1 para 30 e 1 para 60. Lembrando que eu falei que eu sempre vou acrescentar mais uma parte na diluição. Então, se é 1 para 10, eu vou ter 11 partes. Se eu tiver 1 para 30, eu vou ter 31 partes. E se for 60, eu vou ter 61 partes. Então, agora a gente vai fazer uma diluição no recipiente menor e fazer a diluição máxima que o produto recomenda. Então, eu tenho aqui, ó, 350 ml. Então, vamos fazer a conta? Eu quero fazer a diluição na capacidade para esse recipiente, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 350 ml dividido por 61, que eu vou ter igual a 5.73 ml. Então, eu tenho aqui, ó, um medidor. Como vocês podem ver, eu vou na... Ó, tem aqui, ó, 5 ml. Eu vou no 5.1 ml aqui. E aí, dessa forma, eu vou economizar e ter um pouco mais de praticidade aí no meu dia a dia. Galera, nós estamos falando de diluição. Nós estamos tentando passar a mensagem para vocês o seguinte. Quando eu falo para vocês fazerem a conta para poder diluir um produto para colocar num recipiente desse, significa o quê? Que eu vou fazer a diluição para o meu uso diário. Se eu vou fazer uma higienização, eu preciso de um barril de produto? Não, eu preciso somente dessa quantidade. Então, eu vou usar somente essa quantidade e acabou o produto? Acabou. Assim, eu consigo economizar, tá? Essa conta que nós estamos passando, ela é universal. Ela vai servir para qualquer proporção. Já para aquela empresa que tem a demanda, que tem um lava-rápido, que usa barris aí de 200 litros, ele tem que entender que quanto tempo que eu... Esse 200 litros vai me durar quanto tempo? Não adianta eu diluir 200 ml. O que vai acontecer? Eu vou ter perca de material, perca de eficiência do produto. E vou ter desperdício. Então, assim, o que nós recomendamos? Que você use o dilua, no máximo, para dois dias e sempre faça a manutenção desses barris. Sempre esteja lavando, tirando o resíduo dele, para que você tenha economia e eficiência ali na execução da sua lavagem. Certo? E fazendo mais uma ressalva, é importante também vocês conhecerem o diluidor automático. O diluidor automático dilui até quatro produtos ao mesmo tempo, proporcionando segurança, porque você não vai mais manusear aqueles barris de 200 litros, de 100 litros, evitando acidente. Você vai ter economia, porque o diluidor, ele vai fazer a diluição de forma segura e precisa, tá? E eficiência na sua produção. Por quê? Os produtos vão funcionar de forma correta. lembrando que esse diluidor nós temos na nossa loja, tá? É só entrar em contato com a gente que nós vamos atender você com muito carinho. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.